Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje é só para ajustar a numeração aí dos nossos vídeos, porque a PrinterBot publicou um novo passo 9 no tutorial, em que eles explicam o que é essa barra roscada aqui, que para mim veio assim, lisinha, sem nada, agora já vem encaixada aqui, nessa rosquinha, então a numeração do vídeo ia ficar diferente, porque o último vídeo que eu fiz, que eu publiquei, foi o vídeo 14, e aí o próximo, que é esse aqui, em que a gente encaixa o motor no braço, acabaria sendo 16. Então, só para avisar vocês, se vocês compraram sua impressora em 2015, então provavelmente a impressora não veio, não vai ser exatamente desse jeito, que você vai montar o eixo Z, mas eu acho que o restante do tutorial pode ser útil para vocês, beleza? Obrigado então, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho